Bom pessoal, estou aqui depois de 54 jogos com essa Toki, vou ver se eu consigo ganhar dela, esse é o boss final, tá vendo? Olha meu deck, tá tudo zoado, mas eu tô conseguindo ganhar porque eu tô usando aqui o nosso Arquimago, ele que tá dando uma... E eu trempei isso aqui, tá vendo? O Ronin, e um monte de curso baixo aqui, 3 desses pra poder conseguir, o que ela faz eu não sei, vai ser a primeira vez aqui, torcer que eu consiga porque isso aqui tá muito difícil essa masmorra meu, pelo amor de Deus, ô masmorrinha chata, vou jogar com calma pra poder finalizar, ela também volta mesmo no tempo né, eu acho que ela volta, eu já vou... Você, de novo? Para com isso! Toca infinita, conta toque Vamos ver o que ela faz Se é ela mesmo que eu né É, consegue... Mega fúria dos ventos a um lacaio, vixi... Mega fúria dos ventos a um lacaio, já viu o que a coisa vai ser, né? O que eu acho que eu tô fazendo? Preciso me deter, antes que eu chegue tarde demais É, olha lá, os dois são, vixi... Ah, se você quer lançar um feitiço, eu é que vou lançar um fúria dos ventos, o que que seria isso? Não, o costume não vale a pena pra atacar Você não pode vencer! Eu conheço todas as minhas jogadas! Eu não sei o que é esse Mega fúria dos ventos Procurar! Vivo o mundo! Vou descobrir já já O que esse Mega fúria dos ventos faz Que? Vou dar três vezes? Olha lá Compre três cartas e recebo dez gemaduras Comprei três cartas e recebo dez gemaduras Comprei três cartas e recebo dez gemaduras Nossa senhora! Como assim? Tá, bom... Aqui eu vou ter que... Eu aguento, né? Mais um pouquinho isso aqui, né? Depois de atacar, um herói transforma um lacaio aleatório em curso 6 Poxa, bem que podia pegar aqui, né? Vamos voltar de novo Aqui eu vou ter que voltar no tempo, porque... Eu não tenho muito... Por que achei que isso fosse uma boa ideia? Eu serei o seu bem Preparar! Pra voltar! Você veio do futuro? Quem de nós vai ganhar? Nós duas vamos nos arrepender do que você vai fazer agora A não ser que eu te impeça! Dois de dano Bom O que eu tenho pra fazer? Isso aqui, olha Isso aqui E vai tomar... Vai tomar muito dano, claro, né? Eu tenho que ficar segurando aqui, ó... Nossa... Tocou um bicho aí Até que enfim, consegui tirar... Consegui... tipo... Eu tenho tudo o que você quer Poxa aqui, ó... Isso... Dá aquela... Eu não consigo bater 8 ali Tanto vai dar, né? Tinha 28... Tinha 18, né? Mestre... Hum... Que descoberta incrível! Eu tenho que deter essa... Milas separadas! Por favor! Ah, você quer lançar um feitiço? Eu é que vou lançar! Quanto tem isso aqui de dano? 5 e congele Vamo lá Vamo lá Calcinas de dano e congele Pera, então é o seguinte... Pior que isso aqui pode dar errado, né? Sua mente é você! Vitor sec... Puta... Isso aqui... Ai ai ai... Pera aí... Eu tenho mais... Não, vou voltar aqui... Esse aqui é o último, mas eu tenho que correr certinho isso aqui Eu tenho que... Tentar fazer os meus... Vamo tirar esse... É que tinha 3 aqui, né meu? Pega só um desses dois aqui pelo menos pra me agradecer... E esse bate aqui... Aí... Deu uma chance, né? Consegui... Ficou com isso... Ficou mais difícil... E eu sei se segurar bastante... E ela tá com aquele negócio que pode me arrebentar... Certo... Mas eu ganhei de não conseguir tirar... Sua mente te traz você! Pelo menos conseguir tirar... Pelo menos a madura dele, né? Comece uma nova partida, mas... A vida do seu oponente... que filha de uma quem olha que ela faz meu tempo como eu faço então bem vamos queimar tudo de novo o povo não acredita que coisa né isso aí foi ridícula uma cartinha da mão dela para ver se eu faço alguma coisa pode atacar se seu herói tiver você gosta de brincar com fogo chegue mais perto e escute já viu né que ela vai que vai não é que eu podia pôr não vou pôr isso aqui não adianta eu preciso pôr essa torcer ele não tem como deixar aquela fera mais forte ai 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 ele voltou para o tempo aquele negócio lá comprei três cartas agora eu vou começar com a futadeira comprei três cartas blá 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 vamos lá a bruxa é mentirosa um dia eu vou ser que nem você sempre que você jogar uma carta remova sempre que você jogar uma carta beleza então não vou jogar carta vou matar você me trouxe de volta vou ter que matar lá muito esperta né filha estou atrasada atrasada nossa eu tô congelado então eu não nada tão difícil deixa aqui não sei se eu deixei na fadiga ele tipo ele vamos lá vamos lá vamos lá antes de matar ele eu quero provis que ele compra todas as cartas que ele puder eu vou deixar ele fazer isso ai ó que ele compra todas as cartas que ele puder bicho bicho de três feitiça nossa você vai poder jogar todos os seus negócios ai filha ... 55 a bla o bicho também quer fazer isso a gente faz também e tem 13 cartas eu tenho 21 não sei se eu tento matar na fadiga dele mas eu não sei que ele pode fazer com tantas cartas na mão né e agora é Eu ganhei o turno oeste agora Mas você vai fazer o que com seu turno oeste? Vamos ver o que você vai fazer Que terror se inicia Aqui é 8 né Deixa eu ver Tá, tem dois sapiens que tem lá Uma sinfonia de terror Que foda Nossa senhora Me dê a mão Eu to fudido aqui Ai pera 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 Não, não, não Que isso aqui ó Não, não, não Não, não Não Já vai ali Procurado, vivo ou morto Nobcata ele tem Eu também tenho turno extra filha Dois Só isso Ou dá 7 Então vamos jogar esses aqui Só pra garantir um pouco uma rodada né Porque na próxima eu tenho um Ele tem 9 cartas e eu tenho 19 Causa 4 de dano Caio Se ele tiver morrido esse turno Compre 3 cartas É meu, a única chance aí É eu tentar me virar com o que eu tenho na mão aí Um dia eu vou ser que nem Um dia eu vou ser que nem você Descubra um feitiço Eu tenho tudo o que você quer Que isso Mas eu vou fazer voltar aqui Essa partida ta longa meu Nossa senhora Eu tenho como zerar tá vendo aqui ó Mas eu Eu só vou ganhar dela na fadiga Não vou ganhar com alguma outra coisa Hum Aqui Tem uma tostinha aqui, ó Tem uma tostinha aqui também 5k que ela tem Procurado, vivo ou morto Olha que bom É Não Não Uma carta ela tem Só tem essa carta ela tem Estou atrasada, atrasada Uma Que descoberta incrível Tá, só feitiços ela tem, né? Só feitiços E eu tenho que suportar os feitiços dela aqui, né? Vamos lá Um Dois 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 Ok Vai morrer, volta pra mão, né? Ahn Pronto Estou atrasada, atrasada Eu preciso sabe do que? É isso que eu precisava Eles vão ter um tempo... Eu vou deixar sua força para você. Eu vou deixar sua força para você. Eu vou deixar sua força para você. Olha só que essa vaca bunda tinha na mão. Você viu né? Muita vez que eu vou ter no tempo. Nossa senhora... Não posso jogar você. 6 de dano... É que esses 6 de dano aqui não vão me tirar... Só que... Eu preciso de uma carta mais fraca. Ah... Eu não posso ter aquela carta na mão. Aí... Isso. Beleza. Ah... 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 Tá... É que eu tenho que tentar... Ganhar de você né? Ah... 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 2 de dano, sobrecarga 2 de dano, sobrecarga Bom, ela não tem mais nada, né 17 Acabou, então eu ganhei Nossa, eu não acredito que eu ganhei esse jogo, gente Até que enfim Que dificuldade Pra ganhar dessa bichinha, meu Tá doido Dificuldade Mas deu Tá doido Ganhei com todos os personagens Nossa, demorei um tempão, meu Mas deu certo Caramba Olha, 55 vezes Casa dos monstros terminada Com o tronco do tempo Deu Até que enfim Esse merece o joinha Porque esse aqui teve que Tive que pensar demais aqui, gente Caraca Desafio final desbloqueado Vamos que vamos lá, gente Mas aí é só amanhã Porque hoje já Quase 1 da manhã Uff Bom, deixa o seu likezinho Seu joinha Seu comentário aqui Porque essa aqui Porque essa aqui merece um Palmas para o Dan Valeu, pessoal Até amanhã aí Porque essa aqui foi Complicada Caramba E aí E aí